Bom dia, eu quero lançar uma música, passar a melodia, porque a música já foi feita há muito tempo na verdade, ela foi feita em 2006, eu fiz essa música com o Macaco Preto, não sei nem de quem vem essa ideia, eu acho que é dele mesmo, pode ser eu, não sei. E a música é uma homenagem, é uma homenagem pelas mulheres no mundo inteiro que estão na capoeira, e desde o início da história delas, que elas começaram a participar da roda, na roda do Mestre Bimba, e elas não jogavam, elas estavam cantando na roda. E a forma de cantar era uma forma quase perfeita, que hoje as mulheres cantam igual homem, o senhor, ela quer cantar com uma voz grave e se identificar os mestres e mestranos que cantam, mas para mim, na minha opinião, tem poucas mulheres que cantam realmente bem. A primeira é a Gigi, que há muito tempo entrou igual uma sereira na roda e cantou igual uma mulher, e os homens davam para cantar, porque às vezes uma mulher vai querer cantar muito alto, ou começar a cantar com um jeito de arrenbi que ninguém vai conseguir responder. Então, é o frio daqui, estou gripado, então vai ser complicado com essa garganta gripada, mas eu vou tentar fazer o coro de mulher, igual, da forma que tem que ser cantado, né? E o coro, o resto da música, o homem se vira, canta normal. O bimba cantava, oh sim, 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 oh nananana, e a mulher, oh sim, 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 oh nananana, entendeu? Não era... E não vai começar a me sacanear, porque eu estou fazendo uma voz de mulher no negócio, né? Não precisa ser de comentário chato. Bom, vamos embora, já está só dois minutos. Oh sim, oh sim, oh sim, cantando capoeira na rodada regional, sim, oh sim, oh sim, cantando capoeira na rodada regional. O velento, o mestre, o bimbo, tempo da velha Bahia, tinha costume de botar as mulheres na cantoria, oh sim, oh sim, oh sim, oh sim, oh sim, Cantando capoeira na rodada regional, donna Alice e as baianas, nordeste de Amalarinha, fazem a coro de ciranda, na rodada de mestre, bimbo, sim, oh sim, oh sim, oh sim, oh sim, oh sim. Então o homem pode cantar grava, forma gunga, e as mulheres violam, entendeu? E o homem também na rocha pode cantar tipo médio, entendeu? É assim, a mesma forma que os três berimbó combinam, com viola e tudo, o couro pode ser assim. Mais uma, uma, você deveria botar as mulheres junto dentro da roda, entendeu? Formar um panela e começar a cantar como um couro, aí o resto das pessoas vão se dividir, entendeu? As vozes gravam e a roda é misturada, porque as pessoas compram, entram na roda, jogam e tudo, mas às vezes, quando tem uma melodia, um couro bom, você pode se botar do lado do cara, o amigo, do parceiro, que tem a mesma voz que você e já trabalhar, fazer um couro diferente. Tudo pode ser trabalhar na capoeira, do floreio, toque do berimbau, o martelo, o jogo e o couro também, não é só cantar uma música bem. Então, era só pra passar a música, rapidinho, mais uma vez. O senhor, o senhor, o senhor, cantando capoeira na rodada regional, existiu quatro osmaria no mundo da capoeira, pernambucano e pé no mato, doze homens e cachoeira, e a mulher de hoje em dia ainda canta... A mulher de hoje em dia ainda canta... Oh, esqueci a letra. Pronto, fechou, já tem quatro minutos, não sei nem se eu vou conseguir carregar essa virgem. Valeu, e a gente te vê nos Jogos Mundiais.